Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui uma showcase, só um like meio diferente. Eu já vou falar pra vocês aqui, calma, calma, vai saindo a showcase do Zenitsu, calma. Eu juro que eu vou fazer a showcase do Zenitsu. Tem muita gente me pedindo pra fazer a showcase dele, porque tem gente que gosta, como eu falei pra vocês. Mas hoje vai ser mais um teste. Vamos ver como é que vai ser aqui, se eu achar interessante ou se vocês acharem interessante. Hoje a gente vai fazer aqui a showcase do Bakugou, beleza? A gente vai fazer aqui a showcase do Bakugou e eu vou tentar fazer de um estilo diferente. Eu vou tentar fazer meio diferente. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante. Aproveita e comenta muito aqui embaixo pra você qual que é a próxima showcase que você quer, tranquilo? E é importante você se inscrever, porque 90% das pessoas que me assistem não são inscritas neste canal. E se você quiser ver a showcase que você pediu, você precisa ser inscrito e ativar o sininho de notificação. Obviamente, mas vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Por que vai ser um pouco diferente? Não vai ser daquele jeito lá não? Que você pega, clica em criar, vai em demo dimensão e mostra como é o personagem? Bom, eu vou tentar fazer aqui de um jeito diferente. Eu não sei se vocês vão curtir ou não, mas vale a pena a gente tentar, certo? A gente sempre tenta aqui pra tentar encontrar a melhor maneira. Mas bora lá, gente. É, eu tô upando pouco pelas coisas que vocês estão vendo, não tô upando praticamente nada. Mas bora lá, lugar de teste de personagens, né? A gente vai vir aqui. Ah, mas por que que você tá vindo aqui? Porque aí não vai ser necessariamente eu vou precisar comprar. Ou seja, eu não vou precisar comprar nada pra mostrar pra vocês. E se vocês também quiserem testar na prática, vocês também não vão precisar comprar. Então é basicamente isso. Bom, pra que que eu vou usar esse lugar aqui? A gente tem alguns bonecos aqui, muitos bonecos por sinal. E hoje a gente vai testar o Bakugou aqui. A gente vai mostrar ele aqui na prática. Então a gente vai começar aqui rapidão. Bora que bora. E vamos lá. Bom, a gente tem aqui o Bakugou. E a gente vai fazer a showcase. Obviamente aqui, como vai ser um pouquinho diferente. Eu também vou fazer algumas demonstrações com outro personagem. Que é o meu personagem. Ou seja, o Rimuru. Bora lá. O Bakugou, pra quem não sabe, ele custa 1.600 gemas. Mas ele entrou com um tempo de cooldown menor do que o Rimuru. Muita gente achou que ele era o melhor que o Rimuru na época. Mas não é ainda. Mas, como eu falei, vai depender do seu estilo. Na época eu falei bastante assim que ele lançou o quê? Vai depender do estilo de cada um. Se ele vai ser bom ou não pra você. Vai depender de cada pessoa. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o golpe padrão dele. Que é clicando só com o botão esquerdo do mouse. Eu vou clicar aqui sem parar. Só pra mostrar pra vocês aqui rapidão. Aqui é meio lento. Eu achei que é meio lento. A gente vai de uma forma meio lenta. Não sei se é golpe padrão dele. Mas eu acredito que seja meio lento. Certo? Até aqui. Até agora aqui. Beleza. Bora lá. Aqui. Vamos, 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 vamos. Eu acredito que seja meio lento. Eu acho que ele não tira mais golpes do que o Rimuru na espada. Mas eu ainda acredito que seja meio lento. Deixa eu agrupar eles aqui rapidinho. Só pra mostrar umas coisas pra vocês aqui. Beleza. Se você agrupar, obviamente você vai acertar todos eles. Isso aí é uma boa, mano. Não, eu acho que não. Tem personagens que se você agrupar todos, ele obviamente vai acertar, sei lá, só os dois da frente, mas o de trás não vai tomar dano. Mas aqui, ó. Todos tomam dano, ó. Todos tomam dano. Não tem essa. Mas bora lá. O primeiro golpe dele é esse daqui. O cooldown dele é de 5 segundos apenas. E ele dá um dash. Ou seja, como ele dá um dash, a chance dele acertar todo mundo na área é maior. Ou seja, ele dá um dash. Ou seja, pra acertar todo mundo na área é muito mais fácil. Aqui que tem um monte, é mais fácil de demonstrar. Tá aqui, ó. Batendo, batendo, batendo aqui nos caras. Pá, 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 pá. Agrupou todo mundo. Vem aqui, aperta 1. E agrupou todo mundo aqui e já era. Ou seja, a chance de você acertar eles juntos é bom. Porque o primeiro golpe é isso. A chance de você acertar todo mundo junto é maior. Ou seja, isso é muito bom. Como eu falo, no anime Dimensões você tem que buscar personagens no máximo que consiga acertar todo mundo. Ou seja, o golpe 1 dele faz, do Bakugou faz isso, ó. Ele acerta todo mundo. E ele consegue dar um dash. Ou seja, se você estiver tomando dano, está tomando dano aqui, está encurralado. Use o 1, escapou, deu dano em todo mundo e ainda escapou da cena. Ou seja, está tomando dano aqui, está encurralado aqui, tem uma parede atrás de você. Aperta o 1 aqui, deu dano nos personagens e ainda saiu da parede onde você estava encurralado. Ou seja, o 1 é muito bom. O 1 é muito útil. Pelo menos, até aqui o momento, o 1 eu gostei. É muito útil. Vamos lá para o segundo. O segundo é o Explosion Speed. Se eu não me engano, o condal dele é de 6 segundos, é isso. Bom, é outro golpe que eu falo que você tem que ter no anime Dimensões. Você tem que fazer o quê? Ter aquele golpe que dá dash para frente. Você tem que ter aquele golpe que dá dash e que atinge a bastante gente. Os dois golpes do Bakugou, essa é a vantagem dele, ó. Que ele dá dois dash para frente. Ou seja, você consegue até fazer um combo aqui, ó. Você está aqui, ó. Pegou, ó. Está aqui, pegou, passou e fez aqui de novo. Dois combos. E, dependendo dos seus cards, em alguns casos você vai precisar finalizar. Finalizar, sei lá, dando dois golpes aqui, ó. Pá, 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 pá. Deu dois golpes, é isso. Mas para fazer como, amigo? É uma maravilha, ó. Dois combinhos, massa. Que isso. Dois golpes bons. Ou seja, atinge muita gente. Golpe que atinge muita gente. É isso. É isso. Eu acho que eu sempre falo isso. Se for pegar um personagem, pegue um personagem que atinja vários personagens de uma vez só. E não apenas um. Porque você atinge só um NPC, além de você perder tempo, você vai perder bastante poder. Você não vai precisar ficar agrupando todos. Ou seja, vai ter todo mundo vindo para cima de você. Você não precisa ficar naquele... Se o golpe só é reto, você não precisa ficar naquele negócio de... Ai, meu Deus. Tenho que... Tenho que deixar alinhado num perímetro, não. Você só vai vir aqui, ó. Pegou... Como ele é cruzado, ó. Como os dois golpes são meio cruzados, ele atinge todo mundo sem problemas. Nem um. Agora a gente vai mostrar para vocês o terceiro golpe. A gente já mostrou o primeiro. Recapitulando aqui. E o segundo. É isso. Bora lá. Terceiro golpe é esse daqui. Esse daqui também. Outro golpe. Ele é mais reto, mas para você fazer um combo... Foi o que eu falei, ó. Para você fazer um combo aqui, ó. Você está aqui, Taos. Está aqui, pá, pá, pá. Beleza. Fez o primeiro. Fez o segundo. E Taos você completa com o terceiro. Deixa eu só esperar todos recarregar, que vai ficar muito mais fácil de mostrar. Mas beleza. Você está aqui lutando freneticamente. Usou o primeiro. Usou o segundo. E no final, usou o terceiro. Já era. Fechou. E é isso. Ou seja, o terceiro também é muito bom. Então, o bom de todos os golpes do Bakugou, que cruzado, os seus golpes vão ser muito efetivos. Não precisa deixar todos em linha reta. Ou seja, é só você dar um cruzado aqui, ó. Neles e tranquilo. Então, é isso. Terceiro golpe. Muito top mesmo, ó. Dá para até você dar um pulinho aqui. E depois finalizar usando os dois. Mas aqui eu recomendo mais como se você estiver naquele boss lá da última dimensão. para você fazer aquele boss, o primeiro boss da última dimensão, que aparece um monte. É, que ele spawna mais monstros. Você só pode vir aqui, ó. Só vir aqui. Taos. Deu dano aqui no boss. E, por fim, finalizou aqui, ó. Naquele golpe. E a gente tem, por último, o golpe 4. Na teoria, aquele golpe que dá mais dano. É o golpe que atinge mais, gente. Bora lá. Golpe 4. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos ver, ó. Golpe 4, a gente pegou. E é esse aqui, o golpe 4, ó. Ele atinge todo mundo que está no seu redor. Muita, muita gente para fazer um combo com isso daqui, meu amigo. É muito bom. Cold War de 40 segundos. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar o Cyborg aqui. Depois a gente coloca o Bakugou. Vamos lá. Vamos tentar agora fazer um combo usando todos os golpes. A gente pegou, usou o primeiro. Usou o segundo. Chegou. Parou aqui. Estão seguindo a gente. A gente parou. Usou isso daqui. E no final finalizou usando esse daqui. E ainda vai dar tempo de você usar mais esses dois aqui, ó. Ou seja, é muito da hora de você fazer combo com o Bakugou. Os combos com o Bakugou é muito mais... É muito divertido. É muito fácil de você fazer combo com o Bakugou. E tem várias variações. Você pode, sei lá, usar o 4 e o 3. Ou o 3 e o 4. Você vem aqui. Usou o 3 e finalizou com o 4. Está todo mundo em volta. Ou, sei lá, estão te seguindo. Você está encurraladíssimo. Por causa do... Está enfrentando algum boss. Está encurralado. Talvez, precisa usar um golpe emergencial aqui? Não tem problema. Você vem aqui no Bakugou. E talvez. Usou esse daqui. Fez a limpeza primeira. E já fez a segunda ali, ó. Completando ali. Atingiu todo mundo. E só finalizar depois. É só pegar e finalizar. Correr. Já vim aqui e finalizar todo mundo. E é isso. Eu fiz uma showcase tentando diferenciar um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu. Até mais vídeo. Tchau, falou, fui. Errou.